A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos acelera o passo Não estamos aqui Uh, cheima dai Que desagradável Que desagradável A CIDADE NO BRASIL PORTAIN A CIDADE NO BRASIL PORTAIN A CIDADE NO BRASIL PORTAIN MISMIT Então, faz uma volta, só com uns quilinhos nas costas. Pestelinha aberta para os próximos. Logo na salta? Lança a perna. Ah, temos que estar na volta. Sim. Tá certo? Tudo. Porra! Porra! O obstáculo é o Texas! Isto é águas ou elementos? Estou pensando em que vem lá! Fique a carregar como quiseres! Deixa para trás que é lindo! O senhor é mais de companhia! Contou? Contou! Sua feta! Não está a fazer a prova? Deixa para cima! Deixa para cima! Deixa para cima! Está melhor a caminha! Depois pode deixar cair ou tenho que deixar cair devagarinho? Pode deixar cair! É legal! Até já! Obrigado! Paisagem bonita! Vale a pena vir para o paisagem! Tchau! Tchau! Obrigado! Tem que sair mais por baixo! Um recolósio! Estão feitas em caca! Agora é para limpar o fotógrafo não é? Não, não, não! Vai ser bonito isto! Eu queria pensar tanto como este cimento! E aí Tô com esse cimento! Tchau! 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 Eu não tenho nada. Ai! O Maurizão, quilômetro nove setecentos, qual é mais leve, senhora? Último obstáculo!